Pessoal, uma bizarrice passou despercebida na aprovação do projeto de lei de abuso de autoridade. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bastante claro que o meu posicionamento é a favor de um projeto que combata o abuso de autoridade, pra deputado não ficar dando carteirada, pra que promotor não saia denunciando sem ter prova, pra que juiz não saia aprendendo arbitrariamente. Precisa ter. Inclusive, um dos crimes previstos no projeto de abuso de autoridade, eu acho excelente, que é basicamente uma atrocidade que o juiz mandar homem pra cela de mulher ou mulher pra cela de homem e basicamente tem causado estupros coletivos pelo país, esse tipo de decisão absurda, e a punição do juiz é ser aposentado. Nisso, concordo mil por cento, autoridades precisam ser punidas quando abusam da sua autoridade. Ponto. Dito isso, sou o contrário ao projeto que foi aprovado. E você, que é do direito penal, vai ficar especialmente chocado. Consultei procuradoria, consultei defensoria, consultei os juristas, os técnicos, consultores aqui da casa, e é unanimidade que o que nós aprovamos, assim, é um monstrengo que não existe em nenhuma lei, em nenhuma jurisprudência, em nenhum livro, em nenhum artigo. E é o seguinte. Artigo 1º, parágrafo 1º. Prestem atenção. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou seja, eu, enquadrado em alguma dessas condutas aqui, só posso ser punido se eu agir com a intenção de prejudicar alguém. Até aí, tudo bem. É dolo. É normal no direito penal. É regra do direito penal. Ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro. Tudo bem, se eu abusei da autoridade pra eu ficar rico, pra deixar minha mãe rica, pra deixar um amigo rico. Beleza, crime. Aí vem o problema. Ou ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. Mero capricho é um conceito que simplesmente não existe. O que existe no direito penal é um motivo fútil ou um motivo torpe. Você, por exemplo, aí Danilo, que tá sentado no sofá assistindo a câmera me gravando, se eu der um tiro na sua cabeça, porque eu não gostei que você tá sentado, que você deveria tá em pé, é um motivo torpe, motivo fútil. Por quê? Porque é um motivo horroroso, né? Se fosse, por exemplo, Ah, eu matei o Danilo porque ele arrancou o meu braço. Tudo bem. Inclusive, eu matei no Lantz. Se você tiver arrancado o meu braço, minha pena diminui. Agora, se eu te matei, a motivação foi, porque só porque você tava sentado, que é um negócio besta, aumenta a minha pena de homicídio, entendeu? Isso existe. Agora, mero capricho não existe. Ah, o prefeito, o deputado, o promotor, o policial fez isso por mero capricho. O policial algemou por mero capricho. O policial se recusou a dizer o seu nome quando tava interrogando um chefe de facção criminosa por mero capricho. Isso não existe em nenhum julgado, jurisprudência, doutrina, nenhum professor. Não existe. Não existe. E isso deturpa completamente o intuito da lei. Porque o intuito da lei é bom. É limitar o poder do Estado. É limitar o meu poder, é limitar o poder do... O deputado chega lá na balada e fala deixa eu passar aqui, sou deputado. Pô, prende esse cara. Esse cara, além de ser um babaca, né, e não merecia ser eleito, esse cara deveria estar cometendo crime. Hoje, isso não é crime. Assim como diversas outras condutas de abuso de autoridade. A intenção é boa. Limitar o poder, liberal, inclusive. Limitar o poder dos agentes públicos. Agora, a partir do momento que eu coloco mero capricho, qual que é a interpretação do judiciário do Ministério Público? Bom, o legislador escolheu colocar na lei, no Código Penal, motivo fútil, motivo torpe, fez uma nova lei falando sobre mero capricho. Como não existe palavra à toa no direito, toda palavra está lá por uma razão, o legislador, e isso é a cabeça do juiz interpretando, do Ministério Público interpretando, o legislador quis dizer coisa diferente quando ele falou em mero capricho. Então, mero capricho tem que ser um conceito diferente de motivo fútil ou de motivo torpe. E isso vai gerar uma insegurança jurídica tremenda. Isso é um tiro no pé dos próprios deputados que votaram o projeto pra, por exemplo, limitar poder ou limitar abuso do Ministério Público do Judiciário. Porque vai ter promotor chegando processando. Já tem um promotor que processa prefeito injustamente, né? Fala, ah, cometeu improbidade por causa de algum princípio que foi descumprido, né? E não fala a conduta efetivamente que o prefeito fez. Ah, fez pro mero capricho. Processou o deputado pro mero capricho. Processou o policial pro mero capricho. Vem lá, Defensoria, Ombro de Direitos Humanos, vai lá, o policial fez pro mero capricho. Essa legislação aqui é pra todos os membros de todos os poderes, todos os servidores públicos. Vai muito além. Tem o pessoal falando, ah, mas isso aí pode prejudicar investigações, isso aí pode prejudicar a Operação Lava Jato. Vai, mas muito, mas muito. Olha, a Lava Jato é isso aqui perto do impacto da legislação, do que isso pode causar. Porém, nós temos ainda uma saída. E a saída é o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro vetar o trecho do mero capricho. Porque é absolutamente inaceitável, é uma aberração jurídica. Outro ponto, e aí os outros pontos são menos graves, mas ainda assim eu sou absolutamente contrário. E peço pra que o presidente da república vete, e já levei essa minha preocupação pros líderes do governo, pra que o presidente da república vete esses trechos, porque realmente são absolutamente inaceitáveis. Fotografar ou filmar, permitir que fotografem ou filmem, divulgar ou publicar fotografia ou filmagem de preso, internado, investigado, indiciado. Primeiro, como é que o juiz controla se filmam ou se tiram fotografia de investigado, por exemplo? O investigado é o cara que tá livre. Indiciado, indiciado é o cara que tá livre. De preso até dá, o juiz controla. Agora, como é que ele faz isso? Aí, vai entrar o Ministério Público, vai entrar um cara de esquerda, um suposto defensor de direitos humanos, e vai falar, olha, o juiz, tiraram foto de tal cara que é investigado, o juiz não fez nada, e não fez nada por mero capricho. Logo, cadeia nesse juiz. Bizarrice tremenda, uma subjetividade que não pode existir no direito penal. O direito penal tem que ser extremamente claro, todo mundo precisa entender, não pode ter essa margem, essa discricionalidade, pra justamente evitar abuso do governo e evitar abuso do Estado. Artigo 16. Deixar de identificar-se... Votpac! Deixar de identificar-se quando da captura do preso ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena, seis meses a dois anos e multa, quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso. Ou seja, tem um delegado, tem um juiz, tem um promotor, tem o que quer que seja, tem alguém interrogando um chefe de facção criminosa. Ou então mesmo tem um policial. Chega o policial, chega lá a rota lá em São Paulo, enquadra um cara lá que tá com o fuzil na mão, o cara sabe que é chefe de facção criminosa, vai falar, e aí cidadão, qual que é o seu CPF e tal, qual que é o seu nome, vai prender o cara, e aí o cara vai virar pro policial e vai falar, e o seu nome, qual que é? Me fala o seu nome completo. E se o policial não falar, ele vai estar cometendo crime. E colocando em risco a própria vida, a legislação tá obrigando o policial a colocar em risco a própria vida, falando o seu nome e a vida da família dele. Agora, que dia isso, assim, em termos de combate ao crime organizado, é um retrocesso gigantesco. Que policial vai querer interrogar a chefe de facção criminosa, sabendo que o chefe de facção criminosa vai ter que, obrigatoriamente, saber o nome desse policial? E assim, saber o nome do policial não ajuda em nada no direito de defesa. Isso, mesmo de uma perspectiva mais garantista do direito, não faz o menor sentido. Portanto, todos esses pontos, eu rogo pra que o presidente Jair Bolsonaro vete, porque é a única saída que a gente tem agora, nesse momento. infelizmente, não conseguimos barrar esses pontos na Câmara dos Deputados, nem no Senado. Agora, cabe dever moral. Dever, assim, não consigo encontrar uma palavra, precisam inventar ainda um adjetivo pra magnitude do dever do presidente da República de inventar esses pontos. Beleza? Muito obrigado e por favor, ajudem a demonstrar a bizarrice que foi aprovada pra que seja vetado. Pessoal, já tá vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que tá aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem tá na frente, quem tá por trás, quem tá do lado, quem tá na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí,